Como é fotografar semi-nua ou nua? Vocês pediram exposed? Exposed terão. É verdade que rola uma certa rixa entre as modelos ou vocês são unidas umas com as outras? Hum, eu acho que depende. Muitas vezes eu já cheguei em castings e as meninas me olharam com uma cara de bravas, assim. Uma cara de tipo... Girl, o que você tá fazendo aqui, entendeu? E aí eu só respondo com um sorriso, assim. Eu não vou deixar me abalar com isso. Então eu acho que existe, assim, uma certa rixa. Mas quando as modelos se conhecem, quando a gente tá num trabalho e tal, a maioria das vezes a gente se une. É como se nós fôssemos um time, sabe? E eu acho que é muito bobo ter uma rixa com as outras modelos. Até porque nós nos protegemos, sabe? Então é importante a gente conseguir se unir pra gente se proteger no momento de... Ou injustiça racial ou então alguma situação que ocorra ali mesmo. A maioria das vezes a gente se une, sim. No final do dia você só tá competindo com você mesma, né? Porque o cliente sabe o que ele quer. E ele não tá te comparando com as outras. Ele tá vendo se você é o perfil pra aquela marca. Não é uma competição entre si. É uma competição com você mesma. Você tem que tá dando o seu melhor pra você conseguir o trabalho. Qual é a parte mais difícil em um dia de shooting? Cara, a parte mais difícil eu acho que é o começo do dia. Na verdade nem é tão desafiador assim. É só que realmente você tem que se ajustar. E entender realmente o que todas as pessoas que estão ali esperam de você. E esperam do resultado do shooting. Então você tem que se alinhar ao propósito da marca. Ao que o fotógrafo tá imaginando. Ao que o maquiador tá imaginando. Você tem que se alinhar a tudo que tá acontecendo. Pra fazer o trabalho acontecer. Mas a partir do momento que você entende o que a marca quer. Tá tudo certo, entendeu? O trabalho flui tranquilamente. Daí em diante é só correria, alegria, esforço. Mas é. A parte mais difícil é você entender o que todos esperam do shooting. Gente, essa pergunta eu recebo muito. E é muito importante eu responder isso aqui. Tenho espinhas e estrias. Preciso acabar com elas pra ser modelo? Essa é a concepção mais distorcida e errada do mundo da moda. Eu sei que essa indústria faz nós parecermos perfeitas. Nós somos simplesmente um instrumento de comunicação visual com o cliente. Então nós somos consideradas referências. O que tá errado, que é uma concepção completamente distorcida da beleza. Porque no final do dia todos temos imperfeições. Mas é o que acontece. Então as pessoas ficam com essa noção de que modelos são perfeitas. De que modelos são quase aliens, né gente? Porque não tem estria, não tem espinha, não tem imperfeições, não tem manchas. Gente, nós não somos perfeitas. E ninguém é perfeito. Nós temos estrias, nós também temos espinha. Nós temos manchinhas. É super normal. Então assim, gente. Se você ficar esperando o momento que você não vai ter mais espinhas, mais estrias, estrias e manchinhas, etc. Você nunca vai virar modelo. Porque isso nunca vai acontecer. Nós somos humanos, entendeu? Nós somos cheios de imperfeições. E é isso que nos torna únicos. É importante a gente se cuidar, mas você não pode ser um agente paralisante na nossa carreira. A vida de modelo é tão corrida quanto parece? Cara, isso varia de modelo pra modelo. Depende de tudo, gente. Sério, são fases assim. Tem fases que você vai trabalhar pra caramba. Tem fases que você não vai trabalhar. Tem modelos que trabalham de segunda a segunda. E tem modelos que trabalham uma vez por semana. Isso vai variar pra cada modelo. Mas normalmente é bem corridinha e bem inesperada, assim. Tipo, você não tem muito uma rotina. Paulinha, como funcionam as férias de uma modelo? Simplesmente não vão aos castings. Férias? O que é isso, gente? Acho que não faz parte do vocabulário. Gente, modelo não tem férias, assim. Tipo, só Natal. Modelo não tem muitas férias, mas em compensação tem dias que a gente não trabalha. Mas, normalmente, só se você marcar alguma viagem e aí você comunica pra gente. Olha, não vou estar disponível de tal data, tal data. Mas, fora isso, não tem muitas férias, não. Inclusive, sábado e domingo também trabalha, tá? Ontem foi sábado, eu trabalhei. Então, é isso, vida de modelo. É uma loucura. Mas eu gosto, sabia? Eu gosto muito disso. É um lifestyle. A real é essa. Como é fotografar semi-nua ou nua? Eu nunca fotografei nua. Eu já fotografei, tipo, com um blazer e aí sem sutiã. Mas aí, normal. Só que nua eu nunca fotografei. Eu não vejo como um problema. Eu vejo como arte. Eu realmente acho que eu faço arte. O meu trabalho é completamente ligado a isso. Então, eu não veria como um problema. Mas eu acho que tem que ter o motivo certo pra fazer. Eu ainda não tive essa motivação. Eu ainda não tive o momento perfeito. E eu sinto que vai chegar eventualmente. Mas ainda não chegou. Eu acho que deve ser um pouquinho constrangedorzinho, assim. Mas o fotógrafo ou a fotógrafa tem que te deixar confortável, né? Então, eu acho que é encarar como arte. Eu vou encarar como arte quando isso acontecer. Mas eu tô esperando o momento certo pra acontecer. Você já teve algum distúrbio alimentar? É muito difícil manter as medidas? Sente muita pressão? Hoje em dia, eu não sinto tanta pressão, assim. Eu já senti muita pressão. Mas hoje em dia, eu consegui estabelecer uma relação bem positiva e bem tranquila e leve com o meu corpo. É claro que eu me cobro. Eu sou muito perfeccionista. Então, eu me cobro muito. Mas já foi muito pior, assim. Em 2018, principalmente, numa fase ali, foi bem tóxica a minha relação com o meu corpo. Eu me sentia bem pressionada pela indústria. A gente tem que tomar muito cuidado pra estar com o nosso psicológico bem. Pra gente não se deixar levar com essas medidas loucas e completamente restritivas da moda. Enfim, hoje em dia, eu só realmente tento me alimentar da forma mais saudável possível. Eu tô me reeducando em questão da minha alimentação. Aprendi a me respeitar, me aceitar. Entendi como o meu corpo funciona. E aí tá tudo certo, gente. Mas acontece sim, sabe? Muitas meninas sofrem muito com isso. Como você aprendeu a modelar tão bem? Gente, isso só vem com a prática. Isso só vem com a experiência. A gente tem sempre o que evoluir. É muito legal porque cada trabalho que eu faço e tem outra modelo no set, é muito legal que eu aprendo muito com ela. Eu vejo os jeitinhos dela. Eu vejo como ela olha pra câmera, como ela se movimenta. E eu vou evoluindo, sabe? Vou aprendendo com as outras pessoas. As outras pessoas escutando os toques do diretor de arte, do fotógrafo. Então você vai aprendendo conforme você vai pegando experiência. Não tem jeito. É só na prática. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais das curiosidades sobre o mundo da moda. Se vocês quiserem que eu continue com esse quadrinho aqui no canal, me contem aqui nos comentários. Eu amei fazer. Eu acho muito legal mostrar esse lado da moda que nem todo mundo comenta. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.